Olá pessoal tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a vida e o lar de vocês Que estejam vocês aonde estiverem, que vocês estejam sobre a proteção do Senhor que fez o céu e a terra E hoje trouxe para vocês como preparo o meu chimichurri caseiro que para mim é espetacular Eu não consigo mais temperar minha comida sem colocar o chimichurri porque deixa um sabor espetacular Esse chimichurri é um tempero argentino e eu particularmente não consigo mais temperar minha comida sem esse tempero que para mim ele é divino Os temperos que irei usar, na verdade o tempero, essas especiarias você vai colocar a seu gosto Esses temperos você encontra em mercadão, encontra na feira, em casas de produtos naturais, mercadão Então é bem fácil de encontrar, eu como moro em cidade pequena, as vezes eu não consigo encontrar os que quero E aí não encontrando os que quero, que quero agregar o chimichurri, eu preparo em casa Por exemplo, a cebolinha eu não encontrei desidratada, o meu esposo comprou a cebola Cortei e aí desidratei apenas as folhas e desidratei também o alecrim que vou colocar um pouco Esse alecrim eu tinha no quintal, não encontrei desidratada e aí eu colhi um pouco, lavei e aí desidratei Como foi que eu desidratei esse alecrim e a cebola? Peguei uma panela com teflon, cortei a cebola bem pequenininha e aí fui mexendo até desidratar e ela ficar assim, ó Bem sequinha, porque tem que deixar ela bem seca, tá? Não pode deixar úmida para não estragar o tempero, o restante dos temperos, né? E o alecrim também, fiz a mesma coisa, ó E aí, ó, fica bem sequinho, tá vendo? Eu irei usar 20 gramas de mostarda em pó 20 gramas de páprica doce Você pode usar a páprica doce ou a páprica picante Eu preferi a páprica doce porque vou usar a pimenta calabresa Mas isso é bem a critério Vou usar 25 gramas de cebola desidratada 25 gramas de salsa desidratada 3 colheres de sopa de pimenta calabresa 3 colheres de sopa de orégano Aqui o alecrim, eu vou usar apenas uma colher de sopa Uma vez que ele tem o cheiro assim Que ele é bem acentuado, né? Assim ele é forte, então eu vou usar apenas uma colher de sopa E aqui eu vou usar apenas 5 gramas de louro Esse louro eu peguei, ó, cortei Como o louro é muito forte, eu vou colocar apenas 5 gramas, ó Peguei a folha e cortei com uma tesoura Pode passar num triturador E aí o que é que eu vou usar mais nessa receita Como eu sou amante de alho e cebola Então eu vou usar uma quantidade maior Eu vou usar 100 gramas de cebola em flocos Ó, vou usar 100 gramas de cebola em flocos E vou usar também 100 gramas de alho granulado Eu uso sempre o alho granulado Mas hoje não vou usar só o granulado Por quê? Porque eu pedi para o meu esposo comprar E ele comprou alho frito Então eu vou usar os dois O alho frito e o granulado Que vai dar o mesmo sabor E aí eu começo, ó, simples assim Misturar Esses ingredientes Coloquei a cebola E aí vou colocar o alho Coloquei o restante do alho O louro A mostarda A páprica A cebola A salsa Pimenta Orégano E o alecrim Olha a quantidade de chimichurri que vai me render E aqui eu vou misturar tudo Simples assim E vou ter o meu chimichurri Maravilhoso para temperar a comida que eu quiser Você põe o que você quiser Por exemplo Você não gosta de pimenta Você não põe a pimenta Eu coloquei a pimenta calabresa Se você quer mais apimentado Você coloca a mesma quantidade de pimenta calabresa Você põe a mesma quantidade Ou metade de pimenta do reino Isso é bem a gosto Eu como não gosto dela muito apimentada Coloquei apenas as duas colheres de sopa De pimenta calabresa Se você não gosta de pimenta Você retira a pimenta Só sei que o xeraco na minha cozinha está maravilhoso E eu já vou temperar A minha comida com essa lindeza E essa delícia de chimichurri Então se você gostou dessa receita Do dia de hoje Se vai ser útil para você Vai te ajudar Aí no teu dia a dia Olha só A quantidade Dá uma forcinha aí Para o crescimento do canal Se inscreve Ativa o sininho Deixa o teu like Que é importante Gente Não esquece por favor De deixar o teu like aí De dar essa força Para o crescimento do canal Ficarei feliz Se você ajudar o canal A crescer E aí Como é que eu faço Para conservar o meu tempero Assim Sempre Nessa lindeza Numa boa qualidade Para que esse tempero Não estrague Eu coloco Em um depósito O tampo E todas as vezes Que vou usar Pegar sempre Uma colher seca Que não esteja molhada Não esteja úmida Para não estragar Esse tempero E aí eu vou retirando Temperando minha comida E esse tempero Vai me render E passar um tempão Esse meu Vou reservar Nesse Depósito Pode ser no depósito Que você quiser Que você tiver em casa Desde que tenha uma tampa Eu prefiro colocar Em depósitos de vidro Olha que lindo Que ficou esse chimichurri Coloquei aqui Aqui eu tampo E estou com o meu chimichurri Pronto Para temperar minha comida Por um bom tempo Olha aí que lindeza Então o resultado Gente Final é esse Então se você gostou Dá uma focinha aí Para o crescimento Do canal Faz aí Que eu tenho certeza Que você vai amar Olha só Quanto Que me rendeu Essa quantidade E aí você vai ter Seu chimichurri caseiro Sem precisar Está indo no mercado Na quitanda Na feira Para comprar Essa delícia E você fazendo em casa Você vai ter uma quantidade Bem maior Por um preço Bem Mais em conta Bem acessível Espero que vocês gostem Façam E que dê aí uma força Para o crescimento Do canal Que Deus Os recompense Os abençoe Muito Muito Obrigado Por estar aqui Valeu Gente Fiquem com Deus E até a próxima Cheiro grande Tchau Tchau